CAPÍTULO 284 CAVERNA DA ÁGUA DA LUA BANDO DE IDIOTAS Uma voz desdenhosa instantaneamente fez com que os piratas olhassem com raiva e quase começaram a atacar, mas o jovem de cabelos azuis que falou não estava assustado. Felizmente, ambos os líderes restringiram seus grupos para que não lutassem facilmente. O abutre de sangue ruim franziu as sobrancelhas enquanto uma luz feroz brilhava em seus olhos quando ele começou a discutir com a pessoa de vestes azuis ao lado dele. Mestre Bi olhou estranhamente para Zaufeng. Afinal, a linha de raciocínio para quebrar a matriz foi dada por ele e o fracasso apenas fez o abutre e a companhia se sentirem insatisfeitos com Zaufeng e Bi Kiao Yu. Irmão Zhao, o que deu errado? Bi Kiao Yu perguntou. É melhor enviar um especialista a meio passo do reino espiritual verdadeiro que não seja idiota igual ao antes dele e então usar sua força verdadeira para se proteger. Zaufeng disse ocasionalmente. Sua atitude fez com que parecesse que ele não estivesse envolvido. Ao ouvir isso, as pessoas da Fortaleza da Água Transversal entenderam. Aquela pessoa era uma idiota. Todos sabiam o que ele queria dizer. Se mover a favor do redemoinho poderia minimizar a pressão, mas não significava que eles estariam seguros. Os rostos dos piratas pareciam ter mudado de cor. O pirata foi cauteloso demais. No entanto, surgiram mais suspeitas. Este jovem estava obviamente de pé na praia. Como ele poderia conhecer a situação dentro do rio? A pessoa de vestes azuis enrugou as sobrancelhas. Das pessoas presentes, apenas o sentido espiritual daqueles no reino espiritual verdadeiro poderia ver a situação claramente dentro do rio. O mestre Bi teve uma expressão pensativa e lembrou-se da linhagem de Zaufeng quando ele o resgatou. Logo depois, De acordo com a sugestão de Zaufeng, ambos os lados enviaram um cultivador no meio passo do reino espiritual verdadeiro para se mover a favor do redemoinho. Neste momento, os dois especialistas do reino espiritual verdadeiro usaram seus sentidos espirituais. Em circunstâncias normais, o sentido espiritual daqueles no rancomano verdadeiro geralmente poderia se espalhar por quilômetros, mas nesta área, foi bastante restringido. O óleo espiritual de Deus de Zaufeng facilmente examinou a situação abaixo. Desta vez, os dois especialistas que mergulharam no rio usaram suas forças verdadeiras para se protegerem e não resistirem ao fluxo do redemoinho. Eles pousaram instantaneamente nas profundezas do rio. As profundezas do rio eram extremamente vastas e precisavam ser exploradas. Mesmo o sentido espiritual do abutre de sangue ruim e do mestre Bi ficaram embaçados, mas o óleo espiritual de Deus de Zaufeng ainda podia vê-los. Ele até sabia onde estava o tesouro da água da lua. Metade do tempo que leva para o chá ser feito passou, duas luzes brilhantes piscaram no fundo do rio. Sucesso O mestre Bi e o abutre de sangue ruim revelaram uma expressão alegre quando viram o sinal enviado pelas duas pessoas abaixo. Zaufeng olhou pensativamente para as profundezas do rio. Embora fosse extremamente fácil passar por essa matriz, como eles retornariam? Se eles quisessem retornar eles teriam que ir contra o redemoinho, apenas aqueles no reino espiritual verdadeiro poderiam retornar com segurança. No entanto, apenas um pequeno número de pessoas conseguiu pensar nisso. A maioria dos outros foram preenchidos pela ganância das recompensas do tesouro da água da lua. Plop, 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 plop. Ambos os lados pularam nos redemoinhos. Todos, avancem. Mestre Bi não podia conter a excitação em seu rosto enquanto ele liderava o grupo para os redemoinhos. Zaufeng estava prestes a detê-los, mas já era tarde demais. De acordo com sua análise, apesar de seguir a correnteza e diminuir a pressão, não era como se houvesse nenhuma restrição. Por exemplo, se um cultivador no reino consolidado entrasse, ele seria imediatamente despedaçado. Zaufeng estimou que apenas aqueles no sétimo céu teriam uma grande chance de sucesso, e essa chance não era de 100%. Afinal, a força dos redemoinhos mudava constantemente e dependia da sorte. Claro, quando alguém alcançou o meio passo do reino espiritual verdadeiro, eles definitivamente teriam sucesso. Zaufeng entrou no redemoinho com Bi Kiao Yu. Mestre Bi pediu para dois especialistas a meio passo do reino espiritual verdadeiro, incluindo o líder da família Bi, para proteger em Bi Kiao Yu. O líder da família Bi pensou no mistério de Zaufeng, em como ele parecia estar muito familiarizado com estes redemoinhos antes de decidir ir com ele. Ele provou ser um bom jogador. As pessoas que seguiram Zaufeng experimentaram a força de sucção do redemoinho mais fraca do que imaginavam. A rota de Zaufeng não era reta, em vez disso era um arco. O resultado foi que eles sentiram que era incrivelmente fácil de passar, mesmo Bi Kiao Yu, que estava no quinto céu, conseguiu passar por pouco. Em contraste, choques e gritos poderiam ser ouvidos de outras áreas. Quando chegaram ao fundo e escaparam da zona de redemoinhos, ambos os lados perderam mais da metade de suas forças. A maioria das pessoas do sétimo céu falhou e morreu no rio. Havia mesmo dois deles que tiveram má sorte e enfrentaram potentes redemoinhos que os despedaçaram. Somente os cultivadores a meio passo do reino espiritual verdadeiro não tiveram muitos ferimentos. Essa cena fez com que o líder da família Bi olha-se para Zaufeng com uma luz diferente, porque aqueles que seguiram Zaufeng, nenhum ficou ferido. Ao mesmo tempo, perto da costa do rio. Kiu 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 Dois homens e uma mulher pousaram na costa. A pessoa no meio era um jovem bonito vestindo um brocado com um sorriso encantador enquanto também segurava um leque. Cabelos, brocado. Ao seu lado estava uma mulher sexy e um ancião baixo. Quando os três chegaram, o jovem no meio que usava um brocado emanava uma poderosa aura do que espiritual verdadeiro. Quem são vocês? Ainda havia alguns piratas e navios na margem que ficaram para trás, e eles estavam cheios de cautela. Antes deles terminarem de falar, o jovem vestindo o brocado acenou seu leque e dezenas de sombras de leques voaram pelo ar. Essas sombras parecerão se fundir em seus alvos. Se Aqueles que foram atingidos pelas sombras dos leques instantaneamente se despedaçaram e se transformaram em uma poça de sangue dentro de algumas respirações. Você Você é o ladrão do leque voador. Um dos piratas no auge do sétimo céu conseguiu resistir por quatro a cinco respirações antes de se transformar em uma poça de sangue. Ladrão do leque de pêssego voador. Rumores de que ele era um discípulo do grande pirata da água da lua. Um dos cultivadores do sétimo céu da fortaleza da água transversal revelou uma expressão de choque antes de morrer. O grande pirata da água da lua teve vários discípulos em sua vida e o ladrão do leque de pêssego voador foi o seu melhor discípulo. No entanto, como o grande pirata da água da lua morreu repentinamente, ele não teve tempo para passar sua técnica, a Bíblia Sagrada da Flor Mística, a seu discípulo. Portanto, o ladrão do leque de pêssego voador, embora tenha alcançado o reino espiritual verdadeiro, ele agiu com extrema cautela e foi conhecido por suas táticas. Irmão sênior, você apenas vai deixá-los entrar e roubarem o tesouro do mestre. A mulher usando vestes floridas disse em um tom encantador. O louvará a Deus perseguia a cigarra, e logo atrás está o pássaro amarelo. O mestre se destacou em matrizes e definitivamente terá algumas delas configuradas lá. Deixe-os ir na frente. O jovem usando um brocado sentou-se no navio pirata. A terceira pessoa, o ancião baixo, suspirou impotente, com os dois do reino espiritual verdadeiro, o da fortaleza da água transversal e o dos piratas da água de sangue ruim, é mais do que suficiente para quebrar as matrizes na caverna. Você realmente não precisa de mim. O ancião baixo sorriu amargamente como se ele não estivesse disposto a participar. No fundo do rio, ambas as partes estavam descansando. Quando se alcança o sexto ou sétimo céu, eles obviamente não precisavam considerar o problema de respirar debaixo d'água. Ao ver o número de mortes, tanto o mestre Bi quanto o abutre de sangue ruim tinham expressões ligeiramente feias. Não era que Zaufeng não queria avisá-los, ele simplesmente não teve tempo para isso e, quem desistiria do tesouro da água da lua? Além disso, o caminho de volta seria várias vezes mais perigoso do que entrar e apenas aqueles no reino espiritual verdadeiro teriam confiança para sair em segurança. Mestre Bi, descobrimos a localização do tesouro. Capitão, o tesouro da água da lua está por ali. Os dois cultivadores a meio passo do reino espiritual verdadeiro que foram explorar a área entusiasmados, deram a notícia. Ao ouvir isso, todos estavam ansiosos. Os dois lideraram o grupo e viajaram uma pequena distância debaixo d'água antes de chegarem a uma caverna secreta e escura. Ao redor da caverna estavam vários tipos de videiras que cresceram lá e apenas chegando perto seria possível que alguém visse a caverna. Somente após se aproximarem alguns metros é que eles podiam ver uma luz fraca da caverna. Está aqui. Ambas as partes estavam entusiasmadas. Zaufeng sorriu ele encontrou a saída para a praia. Claro, o dono do tesouro da água escura teria colocado armadilhas na caverna. Elas não seriam facilmente quebradas. Entrada da caverna Ambas as partes ficaram com seus lados, respectivamente, atrás de seus líderes do reino espiritual verdadeiro. O abutre de sangue ruim foi imediatamente seguido pela pessoa de vestes azuis que se especializou em mecanismos. Mestre Bi pediu a Bi que ao iu para abrir o caminho. A entrada da caverna não era grande, mas depois de entrar, era um lugar completamente diferente. No início, havia um pouco de água na caverna, mas depois de entrar, a água começou a desaparecer até que não restasse nada. Em certo ponto, apareceu uma escadaria de misteriosas pedras negras. Os dois no reino espiritual verdadeiro começaram a inspecionar e se mover com cautela ao redor dos degraus. Zaufeng caminhou até os degraus e viu uma estela que estava escondido por alguma erva daninha. Cabelos, Estela Na estela havia três palavras, caverna da água da lua. Todos ficaram um pouco surpresos. Este era, obviamente, o túmulo do grande pirata da água da lua, mas ele fez um nome tão elegante para ele. Não há armadilhas aqui. A pessoa de vestes azuis olhou para Estela antes de liderar o caminho. O grupo de piratas avançou lentamente nos degraus. Bikiao Yu digitalizou e depois de ter certeza de que não havia nada errado, olhou mais para a estela. Zaufeng colocou a mão sobre a estela por um segundo antes de soltá-la lentamente. Crack! Uma rachadura de repente apareceu na estela e, tanto a pessoa de vestes azuis quanto o abutre de sangue ruim congelaram seu passos. Buong Os degraus de repente tremeram e a caverna secreta inteira pareceu que iria entrar em colapso. O grupo olhou para Zaufeng com hostilidade. Junior, o que você fez? A pessoa de vestes azuis gritou. Era óbvio que a mão de Zaufeng havia iniciado algum tipo de mecanismo. Zaufeng sorriu e abaixou a mão. Ninguém viu uma fraca impressão de uma palma gravada na estela. A agitação dos degraus continuou um pouco antes de retornar ao silêncio. Apenas Bik Yau Yu, que estava próximo a ele, revelou um pouco de curiosidade, ela tinha certeza de que essa impressão da palma de Zaufeng não foi deixada por sua força, mas sim sob algum tipo de mecanismo. Esta estela é realmente estranha. O óleo espiritual de Deus de Zaufeng viu claramente que uma aura que pertencia a ele se fundiu na marca de sua palma na estela. O óleo espiritual de Deus de Zaufeng não foi deixada por sua força, mas sim sob algum tipo de mecanismo. O óleo espiritual de Deus de Zaufeng não foi deixada por sua força, mas sim sob algum tipo de mecanismo. O óleo espiritual de Deus de Zaufeng não foi deixada por sua força, mas sim sob algum tipo de mecanismo.